Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo e galera vamos embora, deixa o likezão, regaça esse like que a gente já tá aqui numa corridinha, vocês viram na miniatura que vai ser uma rampa do Free Fire, uma parada assim né, pelo que eu vi o criador colocou, então vamos conferir essa rampinha galera, já deixa o likezão, se inscreve no canal todo dia tem vídeo novo, desculpem o vídeo um pouquinho tarde, ai 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 Esse carro tá bom demais rapaziada, beleza, baixamos aqui moleque, seguinte, mano eu já tentei gravar umas 5 vezes, eu tô quase 3 horas aqui tentando gravar um vídeo, mas tá dando ruim galera, ai por isso que inclusive eu estou aqui sozinho mano, já perdi a paciência, ai o carro tem que voar aqui mano e ele tá bugado, quando ele buga assim a gente tem que restaurar, mano tô jogando controle novo, vamos, vamos Fiat, boa, ae moleque voou, carro bugado moleque Pra entender né galera, beleza moleque, vambora, mano, tô mega cansado, beleza, então desculpem, beleza, mas eu tô morrendo de sono galera, porque eu acordei muito cedo hoje e eu tive Ahhhh, faltou freio, tive pouco tempo de sono mano, eu acho que eu durmo, sei lá, umas 2 horas só e amanhã tem mais, meu cracidão Mexendo com as obras do AP, mas vai sair, tá no, tá na, como, sei lá, uma porcentagenzinha que eu poderia dizer Será que uns 70% talvez? Acho que sim, eu tô gravando umas paradinhas pro YouTube, eu vou soltar um vlog, tipo, as paredes a gente já pintou tudo galera, tudo, 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 tá bem bonito Ai, eu comprei tomada nova, interruptor novo, muito bonito, muito, muito demais, eu não tô mostrando no Instagram mais, eu parei um pouquinho Que nem a senhora tava falando, eu tava dando muito spoiler né galera, muito spoilerzinho, aí eu parei, paramos com os spoilers Eita, calma, um voozinho aqui, voozinho de leves, beleza, restaura, 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 será que a gente jogando solo tem tela preta? Ih, caraca, pera aí Slidezinho Slidezinho Filho da mãe, tipo, se a gente passa aqui de primeira vez, vai ser lindo demais, vai ser muito lindo Calma, vamos aqui no meio Ai, meu corpítio, perdi minha canela ali, moleque Sabe aquela ralada que você dá quando você leva aquele capote de bicicleta? É igual esse aqui de novo Ó Boa, moleque, gostosinho, mano Passamos Nossa, que saudade dessas rampinhas Antigamente, na época de Xbox 360 A gente fazia muito skill test Dessas rampinhas, pessoal Rampinha aquática Pô, é mó pena, né mano O servidor de Xbox 360 Da... não é minha velha geração, né É da vovó geração Que a velha geração agora é PS4, né E... Vai sair do ar, né, o servidor de Xbox 360 e PS3 Pô, foi lá que tudo começou, galera, na antiga geração, né Na antiga geração Calma, passa aqui na moralzita Eita, mano O carinho de gol vai ter que quitar rapidinho Mano, ontem eu larguei a Sarah aqui no quarto Com... Vai e volta Ela ficou uma hora jogando vai e volta aqui Ela terminou o vai e volta A menina tava... Tava querendo aprender, galera Vai segurando Muita gente tava falando... Me ferrei Muita gente tava falando, inclusive, pra ela no Instagram Pra ela, tipo, praticar, sabe Pra ela não ter paciência Porque no começo é difícil mesmo Eu também tava falando pra ela, tipo Que nem o Augusto Quando o Augusto começou a jogar GTA Vocês ficavam usando o Augusto Falando que ele era ruimzão Mas é normal, né Quando você começa a jogar um jogo novo Tu não manja nada Ainda mais pra jogar skill test Skill testzinho, tipo, que nem isso aqui, sabe Você tem que praticar, mano É o que eu falo, galera Tipo, entra no social club Começa a pegar vários skill test E jogar Aí vocês vão pegando skill Skillzinha Mas é com o tempo também Não é do dia pra noite que você fica bom, não Eu também, quando comecei a jogar GTA Ai Trolou, né Mano, agora eu fui com tudo e joguei pro lado, véi Tá maluco que eu vou errar ali de novo? Então bora que a gente tem que fazer um vouzinho aqui Nossa A gente vai fazer aquele negócio lá, galera Olha lá Mano, vamos ter que subir ali Meu Deus Vamos fazer a motoca subir Porque o checkpoint tá alto Pô, essa moto ela voa absurdamente bem, né, rapaziada Cê tá maluco Mano, amanhã tem que acordar cedão Eu junto com o pedreiro Comprar os pisos Na verdade o piso já tá escolhido, né Eu vou lá só pagar Pagar e buscar Ai Ai Nossa Nossa Eu quase Dá pra roubar esse negócio, mano Mas não é difícil aqui Pra que roubar Eita pega Do nada um rugido aqui Vambora Ó, esse aqui é maneiro demais, mano O escorregador O escorregador com o tamborzão aqui do lado O barril do Chaves Eita pega Eita pega Caim de golfe Mete resinha Será que a gente vai fazer aquele flip ali O caim de golfe Nem ferrando Isso aqui não faz nem Nos sonhos A gente vai provavelmente trocar de carro Em alguma parte Geralmente a gente faz com um XA21 Mano, um carro que a gente usava antigamente A galera não usa mesmo Hoje em dia é o Osiris, né Pra não pensar o Osiris T-20 Eu gostava desses carros Zen-Torno Hoje em dia a galera fica usando só o XA21 Nos skillzinhos Saudades, mano Dos skillzinhos Que esses carros clássicos Calma Vamos pulando esses rampage aqui Uh 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 Vou ar, tem que armar um lá de controle Ui, caraca Quase capotou Ah, vai trocar Pera aí Vai trocar no meio do World Ride? Como assim, rapaz? Nossa Tem vários nitros até Ah Ah tá A gente voltou pra trás Vamos ver um checkpoint de teleportes aqui Mas será que a gente vai com esse carro Ou que a gente gove? Ah, não Ah, mas pelo menos a gente volta aqui de trás Então tá de boa Tá de boa Imagina fazer um flip com ele Vai ficar muito hardcore Beleza Agora eu entrei certinho Hum Não peguei aquele nitrinho Esse carro aqui Ele é um sabonete ainda Beleza Será que ele vai? Foi Nossa Sem nitros Sem nada Que bom, né? Sobrestimei o carrinho aqui Mas tamo de boa agora Dá aquela coçadinha no nariz Antes de voar Beleza Ai, caraca Ah, não Ah, não Eu aposto que é um tiro ao alvo Eita, pega Não tô enxergando nada Tá tudo embaçado Não é eu que tô cego, não É o GTA que não tá renderizando Ah É a rampa do Free Fire mesmo, véi Eita, pega Que isso? Eu dei um chutão na trave No travessão, na verdade Se fosse no travessão Eu teria marcado três pontos aqui, véi Foi lindo isso aqui Era pra gente ter acertado de prima O buraquinho Vamos lá Foco Foco no buraquinho Foco no buraquinho Beleza Nossa, que lindo, véi Na moral A mira tá ficando com a fala Eita, pega Deu ruim Subiu, não Liga o modo turbão Restaura Mano, a placa do Free Fire ali, véi No GTA Como assim? Os criadores do GTA hoje em dia tão como? Brabíssimo Kelvin ML Foi da hora Mas eu percebi que o Kelvin Ele sempre faz esse esquema aqui de rampa Com uma placa assim no final Tá ligando Oi, foi da hora, moleque Muito top Top, top demais, galera Mano, inclusive tem muito tempo que eu Que eu joguei Free Fire Nossa Tô até uma vontade de jogar Tá ligado? Quem sabe eu não volte a jogar Seria maneiro Eita, pega Bota a primeira marcha aí, filhote Bota Ué Engata a primeira Engata a primeira Você vai cantando pneu Quem no embreagem faz tudo Vamo Aê O ruim que ele bota a primeira Depois a gente joga a segunda Logo em seguida Hum, a gente Na verdade não era pra eu ter feito isso Esse carro não voa, galera Ele é totalmente bugado Ele voa só quando ele quer Beleza, subimos aqui Na verdade era pra gente ter Usado o modo Godorno Aí, foi Ah, moleque Ah, moleque Louca, hein Ficou da hora a corrida, mano Eu vou trazer umas corridas pra vocês Nos próximos dias Que eu separei que tá da hora, mano Mas, galera, é o seguinte Finalizamos aqui Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Em breve Saiu o vlogzão do AB, mano Mano, vocês vão ver que vai estar Totalmente diferente, beleza Acho que já na segunda Esse segundo vlog Vai estar totalmente diferente Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, galera É nóis Fui!